Olá, sejam bem-vindos ao canal do avião. Este é um vídeo de pousos e decolagens do aeroporto de Sorocaba. Temos nosso canal de lives, o canal do avião live. Todos os nossos vídeos têm descrições em texto e em áudio. Todos os dias temos vídeos postados para você curtir de montão vídeos com áudio para que você conheça cada aeronave. Você que é um amante da aviação, um admirador de aeronaves, pode passear pelo canal do avião e assistir os mais de 7 mil vídeos disponíveis para você. Você vai ver aviões grandes, pequenos, eventos gravados, voos panorâmicos e muito mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.